Casa de Betânia, apoio cultural. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977. Luciene Casarotto, psicóloga. Está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814 no Centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pontalhão, 155, 3739 2750. Fraga Calçados, vem para a Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Luzvarg, ginecologia e obstetrícia. Nova Clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que água e gás, ligue que entregamos em sua casa. 3731 4520, Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308 Vila Santa Cecília. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Calhardo, 425 Jardim do Lago. Quero acolher você mais uma vez aqui no nosso programa Casa de Betânia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que a paz de Jesus esteja em seu coração. O programa Casa de Betânia é um programa da comunidade Betânia Javénice. Casa de Formação Santa Teresinha. Somos da Igreja Católica. Uma alegria muito grande estar com você, chegar até você mais uma vez com este programa. E o intuito deste programa é que você faça um encontro pessoal com Jesus Cristo. Esse é o intuito do nosso programa, é para isso que nós estamos aqui. Para que você faça um encontro pessoal com Jesus Cristo nesse tempo que vamos passar juntos. Nós vamos ter o Momento da Palavra com o Rodrigo daqui a pouco. Vamos conversar também um pouquinho sobre Pentecostes. Estamos chegando aí à festa de Pentecostes. Então nós vamos falar um pouquinho, vamos fazer um bate-papo hoje sobre Pentecostes. Nós convidamos você a ficar conosco aqui no programa Casa de Betânia. E como todos os programas nós fazemos, nós queremos começar o programa de hoje com uma frase do Papa Francisco, que é uma frase retirada do seu Twitter e nos ajuda na nossa reflexão. A frase de hoje diz o seguinte. Na vida existem cruzes, existem momentos difíceis. Quantas vezes você já passou por momentos difíceis, que às vezes você sente uma força que nem sabe de onde vem. É o Espírito Santo que te fortalece, é Ele que te encoraja. E se você está passando por momentos difíceis, por tribulações, precisa tomar decisões difíceis, peça o auxílio do Espírito Santo, porque Ele quer te ajudar e te auxiliar. É a frase de hoje do Papa Francisco. Rapaz, meus irmãos, quero deixar para você uma palavra sobre o poder do Espírito Santo, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. O batismo no Espírito Santo é a unção para o outro. A palavra testemunho, no grego, vem da origem mártire. Então, o Senhor promete nos dar poder para sermos mártires. O mártire é aquele que dá a vida pela causa que acredita. Mesmo quando é levado ao tribunal, Ele não nega a verdade a qual Ele acredita. Na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 10, os apóstolos vão falar Nós somos loucos pela causa de Cristo. Por isso, mesmo quando eles eram colocados em espetáculos, perseguidos, afligidos, passando por diversas tribulações, eles não negavam o nome do Senhor Jesus. Porque sobre eles estava a força do Espírito Santo, que dá coragem para testemunharmos o nome de Jesus. Nós somos chamados a ser testemunhas de duas formas no poder do Espírito Santo. Primeiro, pela força do testemunho de nossa própria vida. Então, somos chamados a testemunhar o nome de Jesus através da vida de santidade e também do amor. A palavra de Deus fala que o testemunho dos primeiros cristãos era de tão forma impactante que eles se convertiam e diziam, vejam como eles se amam. E uma segunda forma que nós somos chamados a dar testemunho é através dos sinais. Então, o Espírito Santo, ele nos encoraja, ele nos capacita através das operações do seu amor. O Espírito Santo capacita o cristão através dos sinais que são as curas, as palavras de sabedoria, a coragem para pregar o nome de Jesus, a fé carismática. O Espírito Santo vem em socorro de nossas fraquezas para que nós possamos testemunhar o nome de Jesus. Antes de Pentecostes, os apóstolos não viviam esta realidade. São Pedro, diante de uma mulher, ele negou que ele estava com Jesus, que ele tinha comunhão com o Senhor. E ele chorou amargamente, porque ele queria anunciar, mas ele não tinha força para testemunhar. Depois de Pentecostes, ele recebe uma força sobrenatural no Espírito Santo e vai pregar o nome de Jesus, a palavra de Deus, não só para uma mulher, mas para mais de 3 mil pessoas. Em Atos Apóstolo 2, no versículo 41, a palavra fala que mais de 3 mil pessoas se converteram diante da pregação de São Pedro. Por isso, para testemunhar Jesus, nós precisamos da força do Espírito Santo. Precisamos de um novo Pentecostes. Que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida, nos dando coragem, poder para testemunhar o nome de Jesus. O Espírito Santo é a força do cristão. Clame hoje, neste dia de Pentecostes, vem Espírito Santo e você vai receber na sua vida o poder do Espírito de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, nós estamos chegando quase aí no dia de Pentecostes, estamos às vésperas de Pentecostes. Nós falamos aí na frase do Papa Francisco, o Rodrigo refletiu também um pouco sobre Pentecostes em nossas vidas. E nós vamos conversar um pouco, né Rodrigo, sobre o que é Pentecostes. Às vezes você que está nos ouvindo aí e assistindo o programa Casa de Betânia, não sabe o que é Pentecostes. Às vezes até já ouviu falar, ouviu alguém comentar, já ouviu alguém falar na igreja, o padre falando. Mas às vezes você não sabe o que é Pentecostes, pode ser uma dúvida sua. A gente vai conversar um pouquinho. Por isso eu vou perguntar para o Rodrigo. Rodrigo, fala para a gente aí o que é Pentecostes. Pentecostes, para nós cristãos, é onde nós celebramos a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. E essa vinda do Espírito Santo, ela é perene, ela é contínua. Por isso o Espírito Santo vai renovando a igreja por meio da sua ação poderosa até que o Senhor venha. Isso mesmo. E essa vinda do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo que nós falamos, nós da renovação carismática católica, é derramado sobre todos nós, né Rodrigo? Mas nós que já somos batizados, nós temos em nós o Espírito Santo. Pelo batismo, nós já temos em nós o Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo, Pentecostes, é uma nova vinda, é um novo batismo, é um novo sacramento. Como que funciona isso? Então, todos nós, toda a igreja possui o Espírito Santo. Mas é como se o Espírito Santo estivesse de nós de maneira adormecida. Então, é necessário uma tomada de consciência. Santo Agostinho fala que a graça que não é apropriada não é recebida. Então, quando você começa a desejar, a pedir a vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo desperta em nós essa consciência. Então, do nosso interior começam a jorrar rios de água viva e o Espírito Santo vai nos dando um novo conhecimento da presença de Deus que já está em nós. Com certeza. E aí fica, né, como se nós tivéssemos, antes de experimentar o batismo no Espírito Santo, como se a gente tivesse uma chama, né, até quase apagada, bem fraquinha. E quando nós experimentamos o Espírito Santo, essa chama se acende, essa chama se eleva cada vez mais, né Rodrigo? Então, nós precisamos fazer essa experiência do batismo no Espírito Santo. Todos nós, né, que lá em Joel fala que o batismo no Espírito Santo é para todos, para toda a carne. E Rodrigo, o que essa experiência causa na vida da pessoa, né? Você falou aí na reflexão, no momento da palavra, sobre os apóstolos que antes de fazerem a experiência do Espírito Santo, eram covardes, medrosos, e depois dessa experiência tiveram as suas vidas transformadas. E o que o batismo no Espírito Santo, o que a experiência de Pentecostes causa na nossa vida? Eu vou tomar aqui uma das falas do Papa Paulo VI, quando ele se encontrou com os líderes da renovação carismática. Então, ele fala que o batismo no Espírito Santo produz em nós uma mudança radical, que nós chamamos de uma profunda conversão. E essa conversão nos leva a ter fome e sede de Deus. Então, nós passamos a rezar mais, nós passamos a ter um amor maior pela palavra de Deus, queremos ler mais a palavra, queremos praticar atos de caridade, servir a igreja com mais desejo, e recebemos o poder para testemunhar o nome do Senhor Jesus. Por isso, essa experiência de Pentecostes, o batismo no Espírito Santo, ela é uma experiência concreta, que muda a vida daquele que experimenta a ação do Espírito Santo. Rodrigo, uma pergunta até particular. Na sua vida foi assim? Houve essa mudança, essa transformação? Conta um pouquinho para nós. Então, pela graça de Deus, nesse ano, eu estou completando 10 anos de vida nova no poder do Espírito Santo. No dia 23 de maio de 2009, eu fiz a experiência profunda de Pentecostes em minha vida. Eu estava querendo me matar, era dependente químico já há 7 anos, tinha desistido da vida, mas o Senhor teve misericórdia de mim, veio ao meu encontro me batizando no Espírito Santo. E depois daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Posso dizer claramente que existem dois Rodrigos, um antes de Pentecostes e agora um Rodrigo, nesse pós-Pentecostes, aonde o Senhor entrou na minha vida e mudou a minha história. Com certeza você que está nos assistindo aí, ao ouvir tudo isso, tem certeza que despertou no seu coração esse desejo de fazer essa experiência. Então faça essa experiência do batismo no Espírito Santo. Aproveitando aqui, essa nossa conversa, nós já estamos, como disse, as portas de Pentecostes, mas Pentecostes é perene, acontece todos os dias. Nós convidamos a você a participar dos grupos de oração que a comunidade Betânia Javénice realiza em Andradas. Temos grupos espalhados aí por toda a cidade, pequenos grupos. Temos o grupo de oração lá na Casa de Formação Santa Teresinha. Então nós convidamos você para participar toda quinta-feira, 8 horas da noite. Vá lá, faça uma experiência do batismo no Espírito Santo. Deixe-se tocar, deixe-se transformar, deixe-se mudar como os apóstolos, como o Rodrigo, como eu, como nós tivemos a nossa vida transformada. Deseje isso também para a sua vida. Certo, Rodrigo? Certo. Só quero encerrar com uma frase da Beata Helena Guerra. Ela dizia, segundo aquilo que o Jesus inspirava no coração dela, é preciso que a igreja volte para o cenáculo para que o Espírito Santo retorne à igreja. Então você é a igreja do Senhor Jesus. É preciso que você volte para o cenáculo, um ambiente de oração, para que o Espírito Santo retorne abundantemente a ser derramado em sua vida. É isso aí. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Casa de Betânia. Agradecemos aí você que ficou conosco neste programa. Que a paz de Jesus esteja no seu coração. Deus abençoe você e sua família e deseje fazer essa experiência com o Espírito Santo. Até o próximo programa, se Deus quiser. Casa de Betânia. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814 no Centro. O Precinho. Onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pontalhão, 155, 3739 2750. Fraga Calçados. Vem para a Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Lusvargue. Ginecologia e Obstetrícia. Nova Clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Guia Água e Gás. Ligue que entregamos em sua casa. 3731 4520, Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308 Vila Santa Cecília. União Lubrificantes. Veículos leves e pesados. Rua João Galeardo, 425 Jardim do Lago. Rua ballot. Rua Barcelona. Legenda Adriana Zanotto